Sextilhas para Raimundo Caetano e Afonso Pequeno Assim foi a minha infância Foi no meio do sertão que fui nascido e criado Carregando água em cabaço, botando capim pra gado Metade da minha infância também deixei no roçar Eu fui nascido e criado numa pequena palhoça Quebrando milho enroçado, levando numa carroça E quem viveu na roça teve uma infância como a nossa Eu cresci limpando roça e andando muito de pé Vendo mãe fumar cachimbo, vendo pai tomar rapé E um matuto como eu sabe o sertão como é Bebia chá e café do jeito que mãe fazia Usava uma roupa só e tomava banho de bacia E guardava o resto na lata pra banhar no outro Carregando melancia na beira da capoeira Bebendo água de quartinha, empurrando roladeira E me amusegando nos mistos que iam passando pra fé Infância dessa maneira não dá pra se orgulhar Só tinha uma roupa só pra lavar pra trabalhar Vestia no outro dia molhada sem enxugar Eu gostava de brincar na poeira o dia inteiro Jogando bala de gude, me banhando no ribeiro E usando folhas de mato como se fosse de ar Dava uma de vaqueiro, montado e chumento ruim O bicho se acoava e eu tentava lhe dar fim Mas lá do céu em cima dele que eu em cima de mim Minha vida foi assim em minha infância colorida Vestindo uma calça curta de terra toda encardida E só depois dos dezesseis de investigar o seu cumprir Aplausos para Raimundo Caetano e Afonso Pequeno